Olá galera do meu canal, eu sou o Tom Hitz E galera estamos aqui com mais um vídeo Galera hoje a gente vai fazer um react Lá do canal Fast Beats Simp, Happy, Ba, Dat, Anime Fast Beats Produção Hunter, Hunter, Hunter Estamos aqui para a estreia aqui galera E já vai aparecer aí para vocês Vamos botar aquela telinha cheia 20 segundos, eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês E vamos lá Fast Fast Beats mano Saudades Bigode branco ou Barbie, cortando o marco a descarte De adrenalina em volta, causa os tremores Sem arestada me para, porque balasco, tiro ou ganhão Você jamais irá ver, o barco a breca no chão Foram necessários cinco ocares Para tentar, para matar o tira Mas eu vou provar que apenas o Hokage é o suficiente Pra ganhar essa briga com estilo madeira Não tô de bombeira, tô se usando o café de ano Eu vou ter que venha um até um milhão Sozinho eu posso acabar com você Ajoelhar para a Pantera não é para o Imperador Pois frente a força da féra o Imperador se curvou Nós dependemos de olhos e nem de ninguém Pois a minha luz é maior do que a sua Talento nato nem vou mais treinar Pois tem quem me garanta o estilo de rua A potência do tiro perfura qualquer vampiro E para eu me manter vivo quero alguém à altura Eu já estou vamingo, não encontro inimigos Que sejam capaz de superar minha força bruta Scanner Eu era pequeno, agora tô grande, sempre no topo Você me disse que ia ter your man de guineu E você pode fugir do jogo Porque tá no chão e sarossa, perdeu alguma moeira aí Não importa o que eu acredito, escuridão Pois o meu só vai te cobrir Filha cuia, cê não vai me parar Entende a pressão do capítulo, dá sem tradivisão Cê vai se ajoelhar, desce com Sakura Não foi feita pra cortar, encheu com a mão do acessão Eu sou capítulo, minha beleza, não corto sua cabeça Derrubando o titã até a fúria de um Ackermann Eu sou Levi, capítulo Levi Prometo que também eu sei que nenhum de dançar irá vivo daqui Olha só A cidade se abre pra mim, sou tão perigoso assim O homem que sempre é de linha reta Magia de Crash, escorrando TSS Não bata de frente com o Gnarty A pressão da magia, foda de bater todos inimigos Fica de joelhos com toda minha força e todo meu poder Eu já destruí um buraco negro na meditação Vejo sua derrota então, com apenas um dedo chega Com o Cusão, nem se eu mato um gato Porque eu sou bote, você não me faz arranhão Tô tipo Saitama com apenas um golpe Mas ente em tricoma Meu soco é comparado com uma bomba E quando essa bomba detona Não é soco sério, mas é se desmonta Sorrisos no rosto, eu brilho tão esporto Salvar as pessoas, não que me dá gosto Sou número um, herói em comum E eu estou aqui para salvar a todos Pego, me segure esse bolinho Vou me receber um pouquinho as costas do sucuna Faço de banquinho, tá pesadinho Muri, outro jogo divertido Tema frente ao poder do feiticeiro mais bonito Ô Miniman, eu vim de Viltron Pra me parar, Nicadon Cripton ou Ultron, então Ralei os partinhas lobais Sozinho busquei minha pai Frenta-se é capaz O mano, cês querem mais Escuto, anulo, seu ataque inútil Vocês fizeram tanta merda, mas reparte tudo Sem estar ruim na minha vida Mas eu entrei, presta bem Quem ganhou foi o herói do escudo O escudo da ira Você não vai poder mais me acertar O meu campo de força já tá dominado Acelerência é minha habilidade Pra eu te cancelar Passar só seu tocado Você é muito fraco pra se comparar Frente a seguir, isso foi uma sorte Ninguém aqui vai poder ter rota Se tentar me contar, eu trago a sua morte E esse meu passado é marcado Que não tinha nada nem para comer Ficou facilidade Que a única forma era assassinar Para sobreviver Então eu fui matando Cretando, aumentando Todo meu poder Mas sorte foi pecando Sou como um tempero Matando o primeiro Todos que se puseram em frente ao meu plano Sou tipo Jotaro Mas sorte eu não paro Primeira linhagem eu fui consagrado Frente de meu instante Melhor que não tem de você cair A frente a puta é lentário Parando o texto que tá muito lento Quero ver alguém que consiga atirar O meu quarto e nem mesmo o tio Bondade cê viu Sabe que no final contra mim cê perde Copia a habilidade Sem poucos segundos Eu pareço a terra Destrua o obstáculo Comer a força fruta Pois ela é uma deusa da guerra Baixa habilidade pra luta contra o inimigo Pois tem quem pode soparar Seu poder é fiquitício Frente a força de me saca É feche beats, mano E é isso daí galera Esse foi o rap lá do canal do Fast Beats, mano Acho que eu votei muito da hora aqui Deixa o like aqui Eu votei fazer reacts do Fast Beats Faz muito tempo que eu não faço Não é porque eu não queira fazer Mas infelizmente O Happy Geek tem alguns problemas aí De teens, entendeu? E infelizmente a teen que eu participava Até quando eu participava Eu não poderia fazer reacts De alguns canais da ORT Então isso eu ficava muito triste Então eu tive que sair E voltei fazer reacts aqui pro Fast Beats O Fast Beats sempre foi um amigo pra mim Ele fez a letra, a voz, a mix A master foi o Fast Instrumental e Beat One, 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 Te Muito bom O Diamond Man A MVs, Laedit La Tambi Meio Essa Tambi aqui ó Muito linda Muito perfeita Tem meu Lord Scano ali No topo do topo Entendeu? Entendeu? Hehehe E... O... M... S... Dark Acho assim o nome do... O cara que fez a thumb E cara, ficou muito bom Parabéns aí Fast Beats Tamo junto Deixe seu like Se inscreva-se no canal Tem vídeo todo dia Para de semanal Valeu, falou E é nóis Hehehe Tchau Tchau